No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um mega desafio no mundo de Ben 10, utilizando o Omnitrix de Noob Pro e Hack e tirando batalhas. E o da hora é que o jeito de escolher o Omnitrix é totalmente aleatório, então vai contar muito com a sua sorte. E quem fazer 5 pontos é o grande vencedor. Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer um desafio muito incrível aqui no Minecraft, como vocês já viram aí no início. E meu parceiro... Mano, por que você tá com esse nick aí, cara? Ah, tá ligado, né? A gente é um isolador de crazy. Então, ô Gabs, eu chamei você aqui justamente hoje porque algumas pessoas comentam que você é o cara que mais venceu de mim aqui no meu canal. Então, tipo, nada melhor do que fazer um noob versus pro chamando a pessoa mais pro, então, que os inscritos acham, né? É, obviamente, né? Você é um noob, eu sou o pro. Então, ô meu mano, ô Gab, você sabe como funciona esse minigame aqui? Cara, eu não sei não. E você, você sabe? Me explica. Cara, eu que criei, então eu sei, né? Beleza. Ó, aqui tem os papéis de noob, tem os papéis de pro e o papel de hack. Ou seja, se você pegar o noob, você vai ter que pegar o minitrick de noob. De pro, de pro e o de hack e o de hack. É tipo isso, tá ligado? Ah, entendi. Então é aqui que eu vou te amassar, certo? Ai, ai, ai. Você vai ser amassado, ó. Cinco pontos é o grande vencedor. E, mano, já que você falou que vai me amassar, eu topo desafio, mano. Ixi, desafio? Ó, se você perder, você tem que colocar um C nas suas costas por três vídeos. Ah, então se você perder, cara, você vai ter que colocar um G também, hein? Um G? Demorou. G de Giovanni é meu nome, né? Perfeito. Ah, aí é complicado, né? Perfeito, não sei o melhor. Então pode ir primeiro aí, ó, pra fazer as honras, Ana. Meu Deus, ó, se liga, tá o hacker. Hack, 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 hack. Me tira, eu quero ver, eu quero ver. Me tira, mano, eu não acredito, né? Olha o meu hack, né? Deixa eu ver. Caraca, você pegou de hack de primeira, mano. Ah, tá ligado, né, coisão? Eu vou pegar pelo menos de pro, então, deixa eu ver. Hack também. Meu Deus do céu, quer ir primeiro aqui? Vai, primeiro aqui, vai. Demorou. Olha o Celestial vindo na minha mão. Ah, mano. Olha o Celestial vindo na minha mão. Ah, o Celestial é o mesmo, cara. Eu acho que é o modelo X. É, o modelo X, o modelo X. Nossa, o seu é muito melhor que o meu. Ô, Gabi, só pro PVP ficar legal e insano, nessa Adam aqui, mais XP, é mais aliens. Então, Ida, eu citei 500 levels pra mim e não citei pra você, mano. Deixa eu citar aí pra você. O cara tá me excluindo da minha. Tá aí, ó, você tá com 500 aí? Agora eu tô com 500. Então, agora eu citei todos os aliens do seu Omnitrix. Mano, você quer com o Alien X valendo ou sem valer? Mano, vamos sem valer o Alien X? Sem valer? Putz, você tá aqui, deu ruim pra mim, mano. Ou talvez não, né? Ou talvez não. Cara, eu acho que eu sei com qual eu vou, meu mano. Bom, eu não sei você, mas eu irei com o Quebra Estrelas. E eu vou de Tetra-Amando Supremo, moleque. Nossa, meu Deus, que bicho feio. É quatro braços versus quatro braços. O Supremo versus o Celestial, mano. Vai, tá valendo. Tá valendo mesmo? Nossa, pior que o seu poder já me dá dano, mano. Aí já complica, velho. Você tirou meio o coração meu, hein? Você tira um. Toma, e na porrada... Nossa, uma hotbar na porrada. Toma, toma, toma. Na porrada é uma hotbar, beleza? Sério? Aham. Você acabou de tirar uma hotbar agora. Nossa, você tirou uma hotbar pro tapa, velho. Ah, não tinha como, né, ô Gabs? O seu era muito mais forte que o meu, cara. Eu acho que eu peguei o pior dos Omnitrix de hack. Ô, que isso? O seu é o Coisa de Formas, né? Eu esqueci o nome. Estabilizador de Formas, né? Nem há nem puro, cara. É, mas mesmo assim, é muito legal esse Omnitrix. Enfim, um ponto meu, né? O meu azulzinho aqui, ó. Toma. Cara, eu sempre começo perdendo, né? Você sabe, você sabe. Vai, pode roletar o seu. Vai falar que o seu time vai virar daqui e você não vai virar nada. Não preciso falar, os inscritos já sabem. Aqui mais uma vez, aqui mais uma vez e, e, e... Pro, vamos ver o meu. Toma. Mano, eu peguei outro hack. Ai, meu Deus. Eu peguei... Mano, agora eu vou ter a sorte. Pode ir primeiro, eu quero ver o seu pro. Beleza, então toma. Ai! Qual foi? Criatunado. Carioca Trixtunado. Carioca Trixtunado? Mano, eu vou pegar o Biominitrix. Mano, mano. Entendeu. Você gostou desse, né, mano? Não, nem um pouco. Gossomossauro, será, mano? Cara, eu acho incrível que eu tenho muito alien aqui. Cara, eu também tenho. Eu posso usar alien puro, também posso usar as fusões, cara. Mas eu vou de fusão, mano. Você vai de fusão? Aham. Eu não sei. Ó, eu vou deixar você escolher. Alien P, Alien Blocks ou Gossomossauro? Acende a brava. Beleza, aliado. Beleza. Pode escolher o meu, mano. Gossomossauro, Alien P ou Alien Blocks? Cara, o pior é que eu não sei, mano. Qual que é o meio que você falou? Eu não sei qual é ele. Ai, meu Deus. Ó, eu já falei, Gossomossauro, Alien Blocks ou Alien P? Eu acho que de todos, o Gossomossauro é o menos pior, hein? Não demorou. Tô de Gossomossauro que tem regeneração 5, aliado. Meu Deus do céu. Ah, cara, eu vou de Criamante, vai. Criamante? Ah, o Criamante é forte. Mas vai, eu acho que eu sou mais forte. Valendo, Gabs. Eu acho que eu vou ser mais forte. Poder dá dano? Sim, não dá dano não, hein? Ah, e que você tem rejei também, né, mano? Eu tenho rejei, cara. Beleza. O ruim é que eu sou mais lento que você, né, mano? Amei, né? Beleza. Você tá tomando dano aí? Mano, não. Ah, sério? Você não tá tomando dano? Não, mano, você tá me combando muito porque eu sou mais lento que você, velho. Beleza? O complicado é que você também praticamente não me dá dano porque eu regenero tudo. Sério? Você regenera tudo? Eu também. Eu tomo dano e regenero. Quer trocar de área? Ah, ao mesmo tempo eu troco, então. Ao mesmo tempo eu troco. Beleza, eu vou de 4 Anomossauro dessa vez, então. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou de... Ah, mano, vamos de Nevou aí, ó. Nevou? Mano, eu poderia pegar algum... Você viu que eu poderia pegar alguma lenchinha? Nossa, você me deixa lento, mano. Nossa, você me deixa lento. É o jeito, né? Você me deixa mais lento do que eu já sou, mano. É o Nevou, né? Sai! Olha o combo, olha o combo que eu sou. Cara, eu tô muito lento. Eu te derrotei em um tapa? Um tapa. Caraca, o 4 Anomossauro além de ser muito cabuloso, mano. Ele é bem forte. Mas aí, Gabs, empatei, hein, mano? Ah, sorte, sorte, sorte. Só porque você é o dono do canal, né? Nada disso, mano. Nada disso. Todo mundo sabe que o dono do canal é o meu editor, velho. É verdade, eu sou o dono. Beleza, agora eu peguei noob. Ih, agora eu vou pegar aqui, ó. Saiu alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, saiu o pró. Pró? Hum, noob versus pró, mano. Cara, o meu noob vai vir um bom, pelo menos. Mano, eu peguei o Chambatrix, cara. Ah, cara, eu não sei qual eu vou pegar aqui, mas vamos ver e... Ah, entendeu. Qual você pegou? O Nanotecnologia. Ah, eu dou bem 10 mil, cara. Eu vou de diamante, mano. Cara, você vai de diamante? Aham, porque ela tem... Olha aqui, ele tem uma arma aqui de silício, mano. Ah, então já que você vai de diamante e tá ligado pra ter uma batalha da hora, eu vou de quatro braços. Uh, quatro braços da Nano versus o Chambatrix do diamante, cara. Eu acho que isso é mais forte, mas beleza, ó. Valendo. Tá valendo, então você já vai tomar aqui, ó. Beleza. Explosões, explosões. Pior que a explosão não me dá dano, não, cara. Isso, é sério? Se eu também não me dá dano, não. Então eu vou ter que chegar perto pra ir na mão. Ou eu posso dar esses espinhos retos. Dá dano? Eu sou um pouco lento, não sei. Ah, é verdade. Nossa, nossa. Mas calma aí. Meu PVP hoje não tá tão apurado, não. Eu tô tomando muito dano. Ih, eu também tô tomando dano, hein. Você dá um dano legal. Beleza. Mano, eu vou jogar sério agora, Gabs. Ó, eu também vou jogar sério. Eu vou tentar concentrar, vou tentar concentrar. Beleza? Nossa, eu só tô ouvindo o mouse do maninho. Eu tô ouvindo o mouse. Caraca, você não morre nunca? Não, eu tô quase, você. Eu tô quase também. Agora que eu percebi, eu tinha uma espada. Quanto de vida você ficou, mano? Ficou uma barra certinho. Nossa. Ah, é o PVP equilibrado, né, velho? É, exatamente, mano. Mas, enfim, coisão, 2x1, né, 2x1. Demorou, meu rei. Você sabe que eu viro, mano. Eu sempre viro, velho. Pode ir lá, pode ir lá. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, toma mais um hack aqui pra você e noob. Noob, beleza. E o meu vai ser pro, meu primeiro pro, mano. Ah, beleza. Vamos lá ver, então, o que vai vir aqui, ó. O meu noob veio, uxi, Blood Tricks. Blood Tricks? Mano, o meu tem que vir um melhor que o Blood Tricks. Ah, porque o Zumbi Tricks, cara, é dois ruim, mano. Como o Zumbi Tricks é de pro, Gabs? Ah, cara, é o do Benzarro, não é? É, do Benzarro, mano. Mas, pelo amor de Deus, velho. Cara, sabe o que que eu vou? O qual, mano? Bala de canhão. Nossa, bala de canhão aí, zoado. Eu sei. Canhão, Zahro, então, mano. Não, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Eu vou de canhão, Zahro, eu vou de canhão, Zahro. Ai, meu Deus, cara. Eu posso perder, mas eu vou de canhão, Zahro. O cara complicado é que esse Blood Tricks não tem um alien bom sequer, mano. O bom é que eu tenho controle mestre, então eu posso mudar de alien na hora, mano. Só que eu acho que não vai valer esse daí, não, né? Ah, eu acho que é melhor não, né? Beleza, então. Mas eu acho que de qualquer jeito eu vou de... Ah, cara, eu vou de Lobis Ben, vai. Lobis Ben? Hum, da hora, vai. Quando você falar já, então, Gabs. Beleza, então. 3, 2, 1 e tá valendo, Cezão. O bom é que eu sou rápido agora. Eu escolhi esse daqui pela velocidade, você acredita? Você tá voando. Nossa, beleza, até agora você não acertou. Toma, toma a velocidade desse bicho. É muito rápido. Você é muito rápido, meu Deus. 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 A velocidade e a força, cara. Ponto do Ziccara. O barato de ganho é complicado, né, amigo? Tá, agora eu vou pegar o meu, Gabs, e vamos ver... Peguei noob, mano. Ixi, pegou noob. Agora eu pego o hack, né? Porque já tá na minha vez. E eu peguei. E eu não peguei nada, Crazy. Pegou nada? E acabou os papéis. Acabou os papéis? Ah, vamos colocar tudo de novo, ó. comentar pra me ganhar, né, obviamente. E também deixar o like. Galera, comenta que o Crazy vai ganhar e deixa o like, mano. Não comentando pro Gabs, não. Beleza, Gabs. Vou pegar aqui o meu mini-trix de noob e pay. Mano, trauma-trix, ai, ai, ai. Ah, eu nem roletei ainda. Vou roletar aqui agora. Ih, hack, opa! Nossa, sério, hack? Vamos pegar aqui um hackzão e milhão-trix. Nossa, já era pra mim, mano. Bom, como não vale o milhão, né? O milhão não vale ele, eu vou de quatro braços. Demorou, tá valendo aí, ô, Gabs. Ah, meu Deus. Os caras vão de fantasmática, é sério? Ah, é o... Mano, ou é ele ou é a friagem, velho. Os dois ficam invisíveis. É, então. E aí, dá dano? Dá muito. Você tá com quanto de vida aí? Eu tô com praticamente vida cheia ainda, já regenerei. Nossa, sério que o senhor regenera? Regenera, cadê você? Mano, eu tô em algum lugar. Calma. Por que você tá com quanto de vida aí, mano? Cara, vida cheia de novo, calma. É sério que você ainda tá com a vida cheia? Sério. Nossa, porque eu acho que um tapa seu me leva, hein, mano. Cadê você? Eu? Não sei. Nossa, você pulou mó alto, doido. Não sei onde que eu tô. Que pilantra, você tá entrando na casa. Você não vai entrar na loja, né, mano? Vou entrar na loja. Você vai entrar na loja? Você vai entrar na loja? Vou entrar na loja. Vou logo roubar o Domingo Triste aqui, ó. Pegou a placa, pegou a placa. Pegou a placa, cadê? Cadê você? Calma, tô aqui. E essa, tá perdão? Eu ganhei? Caraca, moleque. Essa daí eu não botava fé que eu ganharia. Não, se bem que eu usei minha estratégia de bunda mole, né, mano? Você é um bunda mole. Mas ou era ele, ou era friagem. De qualquer jeito, eu ia ter essa estratégia. Virei, Gabs. Eu falei que a viraria é a mim, né, meu mano? Você perdeu com o de noob, mas foi porque essa estratégia foi de bunda mole, né, Gabs? Mas toma, agora eu peguei... Ah, outro noob, mano. Ah, tá ligado, né? Vou pegar outro hack aqui, ó. Peguei pro. Pegou pro. Pelo menos você tá pegando bastante pro, mano. Já peguei aqui o meu terceiro noob e Shaqetrix. Perdi. Meu Deus do céu, peguei outro nada. Nossa, Shaqetrix eu perdi, Gabs. Eu perdi demais, mano. Caraca, eu não sei nem o que eu coloco aqui, tá? Bom, no Shaqetrix meu objetivo vai derrotar você, né? É. Beleza. Ah, mano, beleza, Gabs. Beleza. Vamos aí, chama. Me ajuda aí. Eu vou ter que tirar pelo menos um tapinha, mano. E aí, chama, me segue aqui. Ah, meu Deus do céu. Não vai tentar um tapa. Não dá pra ser. Boa, chama. Não, chama. Sai, chama. Sai, chama. Não. Não, não pode. Eu agitou duas vezes, mano. Acabou, acabou. Ah, o Shaqetrix dessa área é tiração, né, mano? Tinha que dar pra chamar todos os aliens, velho. Ah, Shaqetrix é Shaqetrix, né, cara? Melhor Omnitrix que já criado. É verdade, mano. 3x3 e, bom, GG, né? Tá disputado. Agora eu vou aqui de novo pegar outro de hack, né? Como que eu peguei, de pró de novo. Caraca, você só pega de pró, mano. E eu vou pegar um hack. Ufa, finalmente. Finalmente. Já sortei o meu e eu peguei o recalibrado. Mano, eu peguei o Super Omnitrix Alpha. Cara, deixa eu só ver o que você tem de Omnitrix no hack ainda. Pode ir ver, cara. Tem nenhum. Tem mais nenhum hack. Ou seja, Gavis. É, Crazão. Ah, tá loucura, hein? O Alpha pode ir? Ele não chega a ser um Allen X, né, mano? Ah, pode ir com ele aí, vai. Mano, mas ele é bem roubado, mano. Tem um Alpha. Caraca, ele é da hora. Com o qual você vai? Calma aí que eu tô dando umas configurações aqui, ó. Muito louca, calma. Ah, Crazy, quer saber? O quê? Enormossauro. Você vai de Enormossauro? Vou de Enormossauro. Ah, eu vou de Alpha mesmo, mano. Vou de Alpha. Eu poderia ir com esse Enormossauro também, que seria legal, né, mano? Mas eu vou... Mano, eu vou de quatro braços. Acho que quatro braços versus Enormossauro vai ser Zika. Vai, eu vou de quatro braços. Beleza, Crazy, eu tô pronto, cara. Tô valendo. Vai, toma aí. Nossa, por causa que eu sou muito lento, velho. É, mas você vai dar um dano absurdo, moleque. Nossa, uma hotbar. Dá um dano, hein? Você dá uma hotbar, mano. Nossa, você dá bastante dano também. Ai, 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 sai, Crazy. Beleza, toma. Sai, sai, sai. Ah, mano, eu tô com um de hack, velho. Sai, fora. Quatro pontos para o Zika e desse jeito você ficou... Ah, você parou, mano. Você tava grandão, tava mó da hora o seu skin, cara. Ah, que, 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 você quer ver meu grandão, é? Mano, eu não vou nem te responder, ô, Gabs. Vai ser uma coisa ali, ó. Olha ali, ó. Quatro a três do grandão dá o placar do que eu vou ganhar agora, mano. Ah, não vai. Vai roletar ali, vai. Lembrando, não tem mais uma letra de hack, velho. Verdade, né? Só tem pro e noob. Então, peguei aqui... Peguei de nuvem. Ai, meu Deus, ó. Vamos lá, então, Crisão. Ih, e veio o Pro. Pro, nossa senhora. Bom que venha, um bom, que venha, um bom, que venha, um bom. Protótipo? Opa! O que que você pegou? Vem o bom, hein? Super-homini-tricks no albino. Mano, eu peguei o protótipo, que só tem quatro aliens e é o resfriado, mané. Olha isso. Meu Deus do céu. É o resfriado, mané. Mano, eu vou de besta só pelo roleplay, mano. Porque o besta, normalmente, é bem forte. Só que eu não enxergo, cara. E se eu for de pelota, Boriano Supremo? Nossa, já era pra mim, cara. Vai, vamos aí. Vamos, vai. Um, dois, três, vai, né? Não, pode até, tipo... Ih, toma a velocidade, tá? Toma a velocidade, tá? Ó, ó. Nossa, ele é rapidão, né, mano? Ele é rapidão, mano. Não dá nem dano. Sério? Sério, não dá nem dano, cara. É porque esse daqui é muito fraco, o resfriado, que é o bem doente, né, mano? É, eu tô ligado, é do episódio que ele fica doente. É, então, toma. Nossa, mas você não perdeu nada de dano ainda. Nada, nada, nada de você. Eu só tenho uma hotbar, meu filho. Ah, é? Aham, eu perdi. Ah, já era. Caraca, ficou tudo pra última rodada, Gabs. Quatro a quatro, que absurdo, hein, mano? É, tá disputado, hein, Crazy? Agora, mano, você vai pegar um de noob, ó. De noob ainda tem vários Omnitrix, hein? Que de noob aqui, ó, se liga, ó. Toma. Ih, hack. Ai, não tem hack. Não tem, roleta de novo. Vamos ver, veio o pro. Ah, mano, eu tenho que pegar pelo menos um pro agora, galera. Ufa, peguei pro também, vai. Ai, Crazy. Quer fazer as honras? Não, você ganhou, você vai primeiro. Beleza, vamos lá. Ai. Ai, eu tô com medo. E o tuobertrix? Nossa senhora. Peguei o tunado. Ah, eu acho que dá pra darle, mano. Caramba. Eu acho que o seu é mais forte, mas dá pra darle. Deixa eu ver qual é a mais sorte aqui, né? Só que os meus analis não estão ficando tunados, Gabs. Ixi, por que será? Agora ficou. Eu acho que eu vou de diamante tunado, hein, mano. Eu vou de diamante. Eu tô fazendo umas contas aqui, você é louco. Você não vai com o seu próprio, não? Você vê que o diamante tunado não tem o ataque e a espadinha. E aí? É, e tal. Agora complicou a parada. Agora complicou a parada. Beleza. Meu amigo Rhinos vai me ajudar. Eu vou pra cima do Rhinos. Que você fique preguiçoso. Esse bota tem que ser preguiçoso. Nossa, que dano, mano. Que você fique preguiçoso aí, por favor. Eu tô te dando um dano, pelo menos, mano? Nossa, dá pra caramba. Porque você dá muito. Você tirou uma hotbar, vai tirar a segunda já. Nossa, você já tirou quatro hotbar. Eu acho que é porque eu bati mais. Você tirou quatro agora, mano. Nossa senhora. Você dá muito dano, muito dano mesmo. Você tirou três hotbars. Você é muito dano. Se você pegar pra bater, não dá não. Se você pegar pra bater, não dá não, aliado. Se você pegar pra bater, não dá pra mim não. Quanto de vida você tá? Eu? Tô regenerando tudo já. Eu também, mano. Por isso que eu fui fazer isso. Quanto de vida aí? Quanto de vida aí? Eu tô com vida cheia. Não, não é com vida cheia? Como isso, velho? É regeneração, né? Quando com toda regeneração tem esse Rhinos aí, maluco? Ah, não sei. Calma, calma. Caraca, mano. Acho que eu vou perder, velho. E olha que eu tô combando bem, mano. Dá muito dano. Não, mas eu só tô com duas hotbars, mano. E você regenera tudo. Ai, 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 ai. Ai, não! Nossa, Gabi, isso foi uma hotbar, mano. Que absurdo, velho. Não, essa eu não acredito. Eu tive que concentrar muito, Gabi. Muito. Caraca, mano. Não, mas eu acho que de todos os minigames que eu fiz, eu acho que isso foi o mais disputado de toda a história do canal, mano. De verdade, velho. Ai, ai, eu quero fazer uma com os dois com a Minitrix de dub. Por quê, mano? Você já ganhou. Eu já ganhei aí. Não quero saber. Você não ganhou nada, não. Eu ganhei aí. Olha o placar. Olha o tanto de uma Minitrix de dub que tem aqui ainda. Não, não, não. Daí você pega isso aqui, ó, você anda e eu pego. Não, 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 não. Não, não. Vai, eu aceito em mais uma luta porque eu gosto de luta, vai. Cadê? Ai, meu Deus. Valendo dois pontos, então. Não, eu não quero saber, não. Vou de Gabi no braço. Por quê, mano? Cara, eu nem sei qual a Minitrix. Eu estava sendo bem sincero, mano. Eu já tirei, eu perdi ele, mano. O tunado. Ah, tá aqui. Cara, você quer ver que eu vou roletar um... Vou roletar um pro e eu vou ganhar, então? Roubei. Ah, mano, por que você fez isso? Tá bom, Gabi. Você perdeu, então, mano. Não tá aceitando mais uma aí, já era. Não, quem tá aceitando mais uma o quê? Tá tirando? Toma. Valendo dois pontos e eu com um de pró, então? Não, valendo nada. Então você só quer não tá valendo nada? Exatamente, só quero testar meu alien. Ah, você quer testar seu? Você quer testar a conta qual, então? Que eu posso... Qualquer um, é. Pega qualquer um aí. Mano, fogo, fato, supremo? Pode ser. Acho que você vai ser bem mais forte. Até o de fogo, fato, é supremo, mano. Você é um alien mais forte do que um ultra supremo. Pode ir pra, velho. Só demorou. Vai, ó. Nossa, é muito dano. Eu já vou perder. É dois sapos. É dois sapos. Seu alien derrota o ultra supremo, pô. O youtuber tricks é muito forte, Gabi. Tá bom, ele sabe que eu roubei. Tá bom, galera. Esse daí é o Gabislow, mano. Mas esse foi o Noob vs Pro vs Hack.